Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, Mavis e Brunas e Neymaris, como estamos? Eu estou num look sonso, porque eu já adianto que essa festa foi sonsa. Eu esperava chiqueza, bom gosto e recebi... Nada disso. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas gringas de Tutubão, que sou arroba Breno Moreiro em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema crescendo, rumo aos 300 mil inscritos. Gente, eu achei que o Neymar tinha dinheiro, né? Ele é a mulher dele, por quê? Faz publi de jogos de azar, ganhando dinheiro às custas da fragilidade alheia. E aí, vivei com essa festa mequetrefe. Não, gente, eu não estou aguentando. Primeiramente, vamos analisar a decoração, porque eu achei sonsa. Sabe, tudo de muito sonso gosto. Diz a Bruna que tinha um tema pra essa festa. Aí, enquanto eu escutava o vídeo, eu fiquei pensando assim... Amiga, vamos lá. Eu sei que você é uma sua filha. Acho muito legal, assim, fazer uma festa. Mas forçar que a criança tenha uma personalidade artística com um ano, sem ter nem coordenação motora, te manca, né? Meu Deus, olha, é tanta sonsera. Vamos escutar. Como vocês viram, escolhemos o tema Ateliê de Arte da Mavi pra essa festa de um aninho. Repara no pijama, porque tem a ver com a festa. Então, a gente vai ter várias oficinas lá pras crianças, pros adultos, pra todo mundo aproveitar a festa. É isso que eu quero. E a La Infance criou uma cartela de cores com essas cores mais suaves. Essa La Infance, pra mim, that's suspicious, tá? A gente vai entender por quê. É, pincéis, máquina de costura, linha, tinta, tudo que tem a ver com esse universo de artes. E acho que tem tudo a ver com ela, que ela é feliz, ela é animada. A gente queria uma festa que traduzisse isso na Mavizinha e acho que ficou muito legal o resultado. Vocês gostaram do tema? Mas quando a gente tá fazendo, assim, coisas no ateliê, a gente não faz pulando, a gente não faz dançando. Pelo menos, eu acho que exige, assim, uma certa concentração, Bruna. A entrada da festa era desse jeito aqui, ó. Tinha esse ateliê da Mavizinha, eu já falei, sobre nomes de bebê, que é uma instituição falida aqui no Brasil. Porque só piora a cada ano, vou deixar aqui pra você assistir. Foi a André Guimarães que fez essa, tá? Aqui a gente conhece o trabalho, porque faz muita festa de famoso, inclusive muitas festas da Virgínia. Aí eu achei esse negócio... Sabe aqueles bloquinhos de madeira que você construiu a cidade? Que eles têm uns tijolinhos... É um bloquinho de madeira com estampa. Tá parecendo isso aqui. Eu achei chumbrega, gente. Esse arco de balão no meio do nada, que não dá em lugar nenhum. Lá dentro, umas mesas... Tava muito vazio. Meu Deus do céu! Tava precisando preencher o espaço. Eu não sei se salão de festa, que é muito grande. A roupa da criança é triste. É triste. Essa festa tava triste. Do nada, tem o Luciano Huck. Nem pra ele dar uma festa, doce festa, né? Que é o equivalente do Lar, doce lar. Pra uma festa triste, gente. Do nada, a Maria Flora aparece. Esse eu não esperava. Mas bem que a Virgínia tem um perfume com o Neymar, né? Eles entrando na festa... Parece até que é uma festa mais elaborada, né? Mas não é não, meu amor. O bolo... Ai, eu tenho tanto pra falar do bolo. Os animadores estavam com roupas que, segundo ela, tem tudo a ver com o tema. A pobre da animadora tá usando um cachecol que simula uma fita métrica. E um carretel na cabeça. Pelo menos tá ganhando, né? E não perdendo dinheiro, igual quem fez essa festa. O outro ali tá até bonitinho, né? Ele tá de godê e pincel. Ai, tem esses bichos aqui. Que cantam aquela música do pão de queijo, né? Não sei o nome. Do nada, uma bailarina. O que que uma bailarina com essa roupa aqui... Eu não sei por que que é assim. Tem a ver com ateliê das artes. Uma máquina de costura. É uma menina de um ano, gente. Nossa mãe viajou legal aí, ó. Tem a parte de artesanato. Parece que tá entrando numa clínica, né? De estética com esse povo, com esse jaleco rosa. Com a manga bufante. E a Mavi tá assim. Meu Deus. Não acredito que fizeram essa pataquada pro meu aniversário. A roupa foi feita sob medida. Não foi uma, não foram duas. Foram três roupas. As três não tem nada a ver com a festa. Olha, pode parecer bonita, mas de longe. Porque, né, tem umas cores bonitas. Isso eu vou elogiar. Mas de resto, gente... Meu Deus. Que festa fubanga. Aqui, ó, pulando o bolo. Que eu gosto de deixar o bolo pro final. Tinha uns balões no meio do nada. Aí parece que tem uma bisnaga de tinta. Tá parecendo um farol. Aí, flores com rabisco, umas tintas descendo, meio vazada. Um balde de tinta. Ai, falta imaginação. É isso. Então são os que faltam imaginação. Nossa senhora, umas cores que não dão contraste. Ai, olha, são cera. Ai, tô irritado, gente. Nossa senhora. Que que tem a ver colocar uma máquina de costura? Assim, uma coisa é entrar aqui no meu estúdio. Porque eu costuro. A Lavi nem segura a colher direito. Que irá ter coordenação pra costurar. Olha, o docinho com um pincel. Ai, que pouca vergonha. Eu gostei das pintinhas de tinta no chão. Tá? Parece que tava fazendo uma garagem. Olha o tanto que tá espaçada as coisas. A menina que captou os stories da festa, parece assim, que o povo só andava, né? Não tinha nada pra fazer na festa, ó. Nem mais andando, tipo assim. Meu Deus. Que porra é isso? Que porra é isso, galera? E ele só andando, ó. Tem nada na festa, não. É só andando, andando e andando. Pra chegar aonde? Não sei. Ninguém sabe. Que festa sumsa. Se a gente for olhar a decoração aqui, ó. É uma máquina de costura de verdade? Eu acho que é. Ah, gente. É tudo de verdade aqui, ó. A tesoura de linha. O balde de tinta me irrita profundamente. Essa torre aqui de doce, fofinha. Mas, de novo. O que que isso tem a ver com o tema da festa? Nada, né? Não. Colocaram esse pratinho de espouro doce de plástico. Esse povo é mercenário mesmo, né? Já vai fazer a festa? Gasta, gente. Ó, aluga. Não precisa nem comprar pra depois jogar fora. Nossa, isso aqui, ó. É de plástico vagabundo, tá? Que tá segurando não só esse docinho. Parece uma maçã do amor. Mas também essa árvore. Esse cone. Meu Deus. Meu Deus. Por isso que eu gosto de dar zoom nas coisas. Você vê que quando dá zoom é que vê a pobreza. Me explica por que que acharam que era uma boa ideia e de bom gosto. Colocar um portal com essas formas recortadas nada a ver e do nada uma tesoura. Oi? Aí lá no fundo tem uma máquina de costura em cima de uma mesa em forma de máquina de costura. Aqui um carretel, gente, que não tiveram nem a pachorra de encher ele de linha, tá? Você vê aqui, ó, o fundo da estrutura do carretel. Aí tem um monte de doce. No meio do doce tem um novelo gigantesco. Tem uma fita métrica. E aí, ó, esse negócio transparente é só um plástico transparente, tá? Eu vejo daqui o tanto que ele é fino. O carretel mal feito. Meu Deus, Andréia. Top piores festas. A criança tá só feliz porque ela viu o doce, tá? Que isso? É cupcake de máquina de costura? Aí tem sacola. Bolo no palito. É de sacola. Ai, não aceitaremos. Não aceitaremos essa festa fubanga. Olha aqui, gente. Flores. Ai, do nada uma cesta com um botão gigante e uns carretel. Nossa, faltou muita imaginação. Olha, Bruna, se essa era a sua explicação pro tema, por favor, grave outra, tá? Porque não tá convencendo, não. Logo em seguida, eu já queria falar das roupas, tá? Eu não sei se você percebeu, mas as roupas foram feitas sob medida. A roupa dela, triste. A do Neymar, mais triste ainda. A que era pra ser mais especial da criança. Primeiro, colocar essa meia. Que tá parecendo uma meia de compressão na própria menina. Colocasse, então, uma meia calça, entendeu? Essa sapatilha de ir pra igreja com um laço no joelho. E o gás? Quem bota laço no joelho? Ai, colocasse, então, um aventalzinho sujo de tinta. Um vestido que fazia, assim, uma brincadeira com avental. Uma boina. Ai, uma coisa... Ai, vamos sair da casinha um pouco? Essa é a marca que fez a roupinha. Diretor de criação, inovação e estratégia. E aí ele vai contar como foi a direção criativa dos looks. Eu não vou escutar porque paciência tem limite, né? Pegaram, gente, o desenho mais sonso do mundo. Um vestido com um monte de laço espalhado. E aí eles gravam como se fosse, assim, o maior soprassumo da alta moda de criança no Brasil. Ó, a menina fecha a caixa até com a luva. Não, gente. Por favor, né? Vamos se situar um pouco? Tudo isso pra falar que entregou esse vestido com... Ai, umas pedrinhas balangando o laço. Olha, o vestido não tem caimento nenhum. Olha essa barra toda amassada. Mas que, na verdade, dizem que é laço. O vestido não tem uma textura, um acabamento bonito. Tá igual uma capinha de botijão. De gás, sabe? Aí colocaram esse laço aqui. O laço tá tão duro que não tem, assim, nenhuma... Um volume bonito. E o vestido principal é esse aqui. Não. Aí, peraí que eu tenho fotos desse vestido principal. Dos dois, na verdade, ó. Vamos pensar que... Ah, deve ser pagado caro pra esse acabamento, né? Que acabamento pobrinho. O laço não tá preso, tá soltando. Aí tem um bordado e depois tem umas lantejoula 3D. Tipo, nada conversa com nada. E olha aqui de costura. Eu entendo. Isso aqui, alguém me explica, essa alça... Eu vim com a roupa mais sonsa que eu tenho pra gravar esse vídeo. Parece que a menina tá de mochila. E aí me explica pra que esse franzido aqui na alça... Aqui no pescoço... Que não conversa em nada com o resto do vestido. Aí tem uns laços colocados nos lugares mais aleatórios possíveis. E atrás, gente... Tem cinco laços. Cada laço tem um botão. Cada botão tem uma letra. Essas letras formam... Mavi. Eles falaram que é alta costura. Gente, essas lantejoula mal pregada. Tudo torto aqui, ó. Colocaram na cintura. Colocaram nessa alça. Pra que essa alça? Cria um volume tão feio no vestido. E se a gente olha o vestido de perto... Tipo assim, a alça começa em nada e vai pra lugar nenhum. Olha esse coração bordado no imbigo da criança. Nossa, é muito triste. É sunso. Por que que o laço tem esse tamanho de... Não sei, né? Era pra ser a ponta do laço. Só que quando a gente dá um laço... A intenção é que... Essa ponta seja da espessura do laço. Da fita, né? Tem a mesma espessura da fita que deu o laço. Não. Fizeram o laço mais porco do mundo. E assim... Pegaram tecido também... Plano. Sem graça. Nem pra colocar aqui um tule. Pra dar mais camada. Mais volume. Mais complexidade. Meu Deus, eu tô dando uma consultoria aqui de graça. Gente, olha esse bordado aqui. Esse M. Alguém tava bêbado na hora de desenhar esse vestido. Sem se contar que as lantejolos que foram pregadas... Elas têm meio que... Um relevo aqui muito feio. As cores são tristes. As fotos tão bonitas. Tudo isso pra tentar valorizar o que não dá pra ser valorizado. Nossa, olha esse zoom aqui. Meu Deus, que tristeza. E são uns acabamentos que não conversam, sabe? Essa lantejola com esse bordado. Aí tem esse laço com essa fita. Aí tem um monte de babado. Meu Deus. Deve ter cobrado uma fortuna, né? Pra fazer... Ai, filha do Neymar, né? Ele pode pagar. Será? Como se não tivesse suficiente errar em um vestido só... Eles escolheram errar em dois. E assim, gente. Foi erro pago. Ah, e se bem que esse povo deve ter dinheiro, né? Porque faz publi de aposta. Ganha dinheiro e nem sabe com o que gastar, né? Essa aqui, acho que foi a que fez o vestido, né? Gostaria de te honrar por tudo que faz por mim. Não, realmente. Porque se fosse, assim, outra pessoa não pagaria. Nem você pagando a criança ia vestir isso. Vamos eternizar pra sempre essas peças e batizá-las com o nome de Mavi. Batiza. Batiza o vestido disso que eu, se eu fosse a Mavi, lá por uns 12 anos ia pedir danos morais. Obrigada por nos emprestar seu dom de criar com a nossa equipe. Que dom são esses, meu Deus? O segundo me irrita menos. Que o primeiro, que essa é coisa demais. Só que eu quis pegar aqui, gente, o que ela escreveu lá no perfil. Mavi vestiu um look que combina. Esse aqui foi a legenda do chato de EPT. A elegância do zibeline e delicadeza extrema da seda. Pera. Despertaram seda nisso. Com cores e elementos da identidade visual do seu aniversário. Qual elemento? Não, me mostra aqui qual elemento tem lá do aniversário. Aplicamos mais de 70 laços de gazar de seda pura. Gente, tá dando dinheiro em árvore? Em tamanhos variados, com padrões pintados à mão e decorados com cristais. Nossa, parece o vestido mais mecatrefe do mundo. Pra criar o visual do look. Isso aqui é redundante, tá? Look e visual significam a mesma coisa. Da princesa Mavi. O vestido transmite leveza. Não transmite não, meu amor. Que esse tecido, olha, pode falar que é seda. Mas não parece. Que o negócio tá armado, mas armado. Que não tem leveza aqui. Com charme encantador. Não estou encantado. Criando uma forma única de expressar significado. Significado do quê? Entende quando eu digo que não só a festa. O pensamento por trás das coisas também tá vazio. Criando uma forma única de criar memórias inesquecíveis. Laudo médico desse texto. Chato de PT. E pior que a Mavi é linda, né? Não precisava disso. O acabamento acetinado não combina em nada com esse laço. É a crise a estética. A crise a estética. Se você acha que tava ruim até então, piora. Piora porque tem pijama personalizado, tá? E aí tem um croquis desse pijama. Ai, a luva colocando isso dentro de uma mala. Ai, como é cafona. Meu Deus do céu. A crise a estética. E aí tem o croquis desse pijama. Tem a estampa personalizada. Tipo assim, realmente precisava ter uma variação da quadriculada de cima pra quadriculada lá de baixo. Por que que não fez um negócio assim mais lúdico, sabe? Com os elementos maiores. Não esses elementos de formiga. Aí, o pijama da Mavi leva uma faixa. O pijama da Bruna, eu queimaria. Os outros dois pijamas também queimaria. O Neymar deve ter usado isso só pra foto. De convidados, teve esse povo aqui, ó. Que é só um take de abraços. Eu só conheço o Luciano Huck e só mesmo. Isso é um bom sinal? Não sei. Parecia que tinha só um todo, assim. Parecia que tava fazendo realmente num salão de festa do prédio. Eu tô chocado. Tipo, onde esse povo bota dinheiro, gente? Não sabe investir pra fazer uma festa. Uma coisa que parece estar boa é o bolo. Agora me explica o que que essa louça de bambu tem a ver com o tema da festa. O negócio lá de acrílico barato tinha mais a ver do que isso. O detalhe das comidas tem um picolézinho com botão. Aí tem umas tintas. Repara no que que eles colocaram pra simular a mancha de tinta, gente. Nossa, tá muito porco isso aqui, Andréia. Eu não colocaria esse no meu portfólio, não, tá? Nossa, esse negócio barato tá me irritando. Tá me irritando porque, assim, eu sei que eles têm condição pra fazer uma coisa mais bonita. Escolheram fazer isso. Essa pintinha que tá aqui nas paredes, essas manchas de tinta, parece que a festa tá de catapora. Nossa, eu tô extremamente irritada. E aí, a lembrancinha da festa foram as coisas mais nada a ver do mundo. A Bruna é sonsa, né? Calma. Continuando o assunto do aniversário da Mavi, que vocês ainda vão me ouvir falar muito. Ai, que pena, né? Deram essa maleta, que diz ela que é de acordo com a identidade visual. Eu achei o negócio sons. Aí ela passou uma história inteira pra depois abrir e falar que isso levava um convite. É o quê? É uma caixa com os negócios cortados à mão. E aí, parece que a foto dela tá colada no isopor. É uma caixa com uma faca especial. Sabe quando vai fazer um corte específico, diferente, que não é reto numa caixa? Isso chama corte especial lá na fábrica, na gráfica. Até chegou a gata aqui, ó. Eu vou fazer uma festa pra Malu, tá? O aniversário dela tá chegando. E ela merece, tá? Gente, não. Pera. É sério que ela achou que isso seria bonito pra decorar? Ó, esse take aqui mostra o negócio todo mal recortado. O isopor gritando. O papel impresso na gráfica. Recortado na tesoura. E é um tanto de foto do rosto da menina. Foto de story. Nem parece que tirou com câmera, sabe? Precisava dessa caixa toda. Pra colocar umas fotos de story colada no isopor. Diz ela que por ela não ter feito convite impresso, ela achou que isso seria uma boa alternativa. Ai, cadê o do de criar que tanto se falou? E aí, piora, gente. O que essa caixa tem a ver com a festa? Pois a Bruno não foi lá e botou essa estampa, chumbreguinha, pra fazer xícara. É, a Mavi vai ter muitos danos morais no futuro. É um jeito de fazer poupança, né? Não, a fonte é horrível. É feita à mão sem nenhum retoque digital antes de colocar a impressa aqui nessa xícara. E diz que a xícara é de porcelana. Meu Deus, esse povo tá afim de queimar dinheiro mesmo, né? Eu tô passado. Continuando na lembrancinha, de novo, nada a ver no tema. Chinelo. Bolsa com kit de jardinagem. Nossa, a Cris é muito estética, gente. Eu tô completamente fora da minha zona de conforto, né? Que eu não conheço esse povo. Eu só sei que o mau gosto reina. Ai, Breno, mas olha onde você tá gravando. Estou pronto pra reformar, tá? Vem aí o estúdio 2.0. 5.0, né? Que eu já mudei tanto de estúdio. A única coisa que eu gostei e que realmente tinha a ver com o tema da festa É que eles deram uma almofadinha pras crianças pintarem com a canetinha. Isso eu achei legal. Mas assim, né? Pobre. Fast food. Que nem pra colocar um pincel. Uns potinhos de tinta pras crianças. E agora a gente vai para o bolo. Falamos das comidas, dos convidados, da decoração. E o bolo... Nossa, tudo tem textão. Essa Samira também fez o bolo? Vamos ver a legenda do chat de APT. Foi emocionante viver tudo isso com vocês. É, F. Encheu o bolso de dinheiro fazendo essas coisas, né? Saber que estamos construindo memórias desde a barriguinha é inspirador. Sonhos foram costurados à experiência lé-infância. Isso aqui não faz sentido. E nossa artista Mavi... Ela é uma criança de um ano. Ela não faz arte. Encantou a todos ao vestir um autêntico look... Couture do nosso ateliê. As peças foram batizadas com seu nome. Pobre Mavi. Marcando ainda mais este momento especial. Realizamos uma co-criação entre a mamãe da pequena. Eu acho que o senso estético da Bruna... Espero que ela não tenha dado muito palpite nessa co-criação. Eu jogaria a culpa na Samira. Eu nem assumiria que foi co-criação. E o time lé-infância. Resultando em algo único. Autoral e sons. O som serve na minha parte. Foi incrível criar uma peça que valoriza de forma singular. A história da sua família. O que isso tem a ver com a história da família? Meu Deus. Tudo isso pra falar do bolo. Tipo assim, ela falou de tudo. E do bolo. O bolo é de uma pobreza de detalhes. Meu Deus do céu. O nível de detalhe aqui nesse godê, que é onde coloca a tinta, nada a ver. O tamanho da cerda do pincel com a espessura do cabo, nada a ver. O mini manequim com avental, nada a ver. Do mesmo tamanho que um carretel. Meu Deus, gente. Esse povo não entende de escala, não. Esse M, essa placa em aquarela. Aí o bolo tem detalhes de massinha. E é só pegar o isopor e colocar uma massa por cima. Aí colar umas bolinhas. Que tá assim, triste. Tem uns pingos brancos na base do bolo. Nossa senhora. É só um monte de coisa empilhada, bagunçada, que não fecha em nada. Coloca um laço, uma bisnaga de tinta, jorrando tinta. Parece cola. Tipo assim, gente. Não tem nada que amarra com nada. É triste, né? Nossa, a crise é muito estética. Olha onde é a vela. No meio do nada do bolo. Meu Deus, a criança já tava estressada. E não é pra tanto. Olha, eu até poderia perguntar aqui no final do vídeo. Ai, gente. Vocês acham que eu exagerei? Que eu peguei pesado? Meu Deus. Se há do ano que vem, tivesse um brega assim. Eu não analiso. A minha nota pra essa festa é um. Pra combinar com a idade que a Mavi tá fazendo. Que festa chumbrega. Muito obrigado pela sua companhia, meu cristal. Espero que você tenha aprendido um refinamento no seu senso estético. Pra evitar erros como estes. Porque, gente. Ai, eu tô muito triste. Muito triste. Eu gosto de ver festa que brilha aos olhos. Tiveram coragem de falar que é um look couture? O esvaziamento, né? Das palavras. Ai, eu devia ter falado. Ai, é um look gourmet. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado também aos cristais membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.